Música Ter uma família harmoniosa é fundamental para manter o equilíbrio e essa harmonia se constrói em primeiro lugar com amor próprio Estamos de volta aqui com o líder Piauí e conversando comigo hoje o publicitário e empresário Alex Nastácio Alex, nós falávamos sobre a tua experiência de trabalho que iniciou a tua história com o Piauí Como é que foi? Você veio de lá para cá em função de que? O que você veio fazer aqui? Em 2000 eu já namorava a minha atual esposa e ela é piauiense e eu vim com ela para cá para conhecer a cidade, conhecer a família dela rever alguns amigos que eu havia feito na época em que eu trabalhava nessa empresa piauiense que estava em São Paulo e como todo mundo de fora que chega para Teresina acaba de fato se encantando com a cidade é uma cidade muito acolhedora, é um povo muito trabalhador as pessoas respeitam realmente quem vem de fora, isso é muito importante e esse calor que tem aqui em Teresina não é somente do sol e esse calor que tem em Teresina não é somente um calor do sol é um calor que as pessoas têm de fato e que passam essa alegria para todo mundo que vem de fora em 2000 eu vim aqui pela primeira vez e eu me mudei em 2000 eu vim para cá em 2000, me mudei em 2002 em 2002 decidimos que seria a hora de encarar o novo desafio eu sou dentro da família de muitos primos, família grande eu sou o primeiro a sair do estado de São Paulo cheguei aqui no Piauí em 2000 em 2002, perdão e em 2002 mesmo eu já com a minha sócia Marisol montamos a nova comunicação então começou em 2000 a sua primeira empresa então aqui no Piauí foi a nova comunicação a nova comunicação nós montamos a nova comunicação numa sala de pouco mais de 12 metros quadrados aonde era só eu e ela isso nós estamos falando de 2002 final de 2002 final de 2002, quer dizer, era um mercado ainda muito incipiente o mercado publicitário no Piauí principalmente comparado ao que você tinha lá em São Paulo claro, claro eu digo, Marisol, que o mercado piauiense da propaganda ele era muito ruim era muito ruim ao longo do tempo ele está evoluindo muito o mercado o mercado está evoluindo por todo o desenvolvimento que o mercado já traz empresas de fora a necessidade de estar realmente se posicionando marca o mercado está evoluindo ainda hoje não é ainda o mercado que o Piauí merece não é mas eu diria que em todo o Nordeste talvez o Piauí seja o mercado que mais cresce ano a ano em comunicação estávamos muito atrás mas à medida dos anos nós estamos tentando recuperar esse atraso e a cada ano o mercado cresce muito muito mesmo mais do que qualquer outro segmento você consegue perceber que existiu ali no período que você iniciou para o que tem hoje alguma ruptura para que nós pudéssemos então crescer enquanto mercado houve alguma ruptura no sentido de qualidade e também de quantidade mas Zulu acho que a maior percepção que pode-se ter é há 10 anos atrás as agências iam bater na porta de clientes hoje os clientes procuram as agências então de fato isso é uma mudança de fato houve uma inversão por quê? porque o anunciante a marca hoje a marca ela tem a consciência da obrigação de ser uma anunciante hoje de fato a concorrência ficou muito mais acirrada muito mais difícil e essa percepção faz com que muitas marcas passam a ser anunciantes o papel da agência hoje para qualquer marca obviamente que é um papel estratégico no posicionamento da marca na construção da marca mas eu acho que você enquanto publicitário antes de ser publicitário você tem que ser um empresário sim e como conciliar esse mercado pequeno e fazer a empresa crescer nós vimos a necessidade de ter dentro da nossa estrutura tudo aquilo que de fato o cliente possa precisar em matéria de comunicação publicidade e propaganda e fomos aos poucos adquirindo novos departamentos dentro da nossa estrutura e poder oferecer o diferencial para o cliente hoje hoje nós temos como você falou aqui no início três empresas a Nova Comunicação que é uma agência de propaganda a Casa Verde que é uma produtora de vídeo e temos a Planet que é uma empresa de mídias sociais todas essas empresas elas trabalham em conjunto as equipes trabalham em conjunto quer dizer você tem um portfólio que atende todas as plataformas a gente chega lá qual foi a necessidade dele você consegue atender sim hoje nós temos uma estrutura tanto de divisão de departamento como de pessoal que a gente consegue fazer hoje qualquer campanha sem terceirizar uma tomada então a gente consegue ter dentro de uma mesma estrutura uma equipe multifuncional que tenha solução e uma equipe diga-se de passagem que eu sempre falo e repito muito isso a equipe individualmente ela é muito boa coletivamente ela é imbatível é uma equipe muito boa de gente que vive de propaganda é apaixonado pelo que faz e a gente consegue ganhar em criatividade ganhar em prazo muito prazo e ganhar no atendimento porque o cliente não precisa ficar de 3 4 empresas para ter a comunicação do jeito que tem que ser sim nós dentro da nossa estrutura conseguimos atender ele na sua na sua plenitude com a nossa estrutura com a nossa equipe conseguimos fazer um bom trabalho quais são os segmentos hoje que você está atuando fortemente eu vi que é o imobiliário você já fez vários lançamentos de grandes empreendimentos imobiliários no Piauí além do imobiliário quais são os outros segmentos que você atua também mas hoje nós temos um faturamento mais ou menos de 80% setor privado e 20% setor público a nossa balança o que também já é uma quebra de paradigma porque grande parte das empresas de comunicação principalmente as agências eu acho que é o inverso 80% é verdade governo setor governamental e 20% privado como é que você consegue quando muito esses 20% privados quando muito exatamente é verdade a nossa existem o lado bom e o lado ruim disso o lado bom é que essa matemática nos dá uma independência independente do que vai acontecer com o mercado a nova comunicação continua a nova comunicação mas o lado ruim na verdade é porque nós nunca tivemos a oportunidade essa é a grande verdade lá atrás nós nunca tivemos essa oportunidade de ter um atendimento público então fez com que a nova comunicação se fortalecesse se adequando claro nesse setor privado hoje de fato a nova comunicação tem faturamento 80% privado 20% público atendemos hoje as áreas as mais diversas hoje temos são 21 clientes dos segmentos dos mais variados dos mais variados mas desse segmento eu 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 separo dois que é o setor imobiliário que de fato temos um histórico um 15 de sucesso muito bacana temos empreendimentos que nós lançamos um VGV de 125 milhões vendemos em 6 horas nossa né de uma empresa de fora que ela veio para que ela lançou um produto então esse setor imobiliário realmente temos uma atuação muito forte temos uma atuação forte no setor médico hoje atendemos e lançamos muitas clínicas sim e também temos um gancho muito forte do varejo hoje o nosso maior a nossa maior demanda de trabalho é de fato o varejo então temos grandes varejistas no nosso portfólio de clientes recentemente o Piauiense viu uma campanha para a sucessão de presidente da ordem da OAB sim que mexeu com praticamente todos os segmentos da sociedade inclusive aqui o Líder Piauí nós tivemos um programa especial para mostrar os candidatos as plataformas de campanha de atuação de cada um dos candidatos eu sei que você participou da campanha ativamente de um dos candidatos inclusive o candidato que foi vencedor fala para a gente o que que te levou a aceitar esse desafio e como foi participar disso em 2008 ganhamos um prêmio da agência que mais elegeu prefeito aqui no Piauí temos alguns alguns casos de prefeitura que fizemos de oposição e vencemos voltando para 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 a OAB realmente foi um desafio muito grande muito grande eu contando rapidamente a história recebi o convite através de dois amigos doutor Lucimar Filho e doutor Diogo Caldas sim me fizeram o convite não para lançar um candidato mas o convite foi para a criação antes a proposta a criação de um movimento que seria a oposição da atual gestão o movimento chamado CIA isso há seis sete meses atrás a primeira reunião tivemos seis advogados na segunda reunião foram 40 na terceira reunião no meio da semana tinha 150 aí ali eu falei peraí o movimento está pegando corpo tem muito advogado desassistido tem muito advogado querendo falar querendo ouvir querendo opinar esse ano é um ano eleitoral acredito que daqui há de se sair um líder e líder você mais do que ninguém sabe líder ninguém fabrica líder líder ele nasce líder o líder ele nasce pronto é uma pessoa que sabe conduzir as pessoas é uma pessoa que sabe falar e sabe fazer com que as pessoas escutem ele o líder e no meio dessa dessa militância que estava sendo regimentada naquele momento surgiu um nome chamado doutor chico lucas no meio daquele grupo no meio do grupo estava lá onde haviam 150 advogados havia um doutor chamado chico lucas e que era unânime unânime entre todos sem exceção alguma de que se tivéssemos um candidato o candidato era ele acontece que ele não queria ser o candidato e a primeira o teu trabalho já começou aí o convencimento ao chico lucas de ser candidato foi a primeira vez que eu estive com ele a primeira vez que eu estive com ele colocaram ele na minha sala eu e ele só na sala e a minha missão era mostrar pra ele que ele era um bom candidato e que tínhamos condições de vencer as eleições a primeira vez que eu estive com o doutor chico lucas foi pra mostrar pra ele a viabilidade da vitória dentro de um planejamento estratégico só que isso seis, sete meses antes de de fato acontecer a campanha sem dúvida e concorrendo com um candidato fortíssimo concorrendo pela situação realmente foi um desafio muito grande concorrendo com um candidato que há seis anos atrás a nova comunicação fez a campanha fez a campanha exatamente quer dizer a nova comunicação é sem sombra de dúvida a agência de quem quer ganhar qualquer campanha tá aí uma dica pra vocês que estão nos assistindo que talvez aí desejem concorrer a um cargo eletivo procurem a nova comunicação vai ser muito bem vindo Alex pra encerrar eu vou te dar aqui um presente que eu acho bacana também você que é um líder sem sombra de dúvida vai se beneficiar muito com a leitura do artigo que tem aqui eu sou um dos autores desse livro onde eu escrevi sobre estratégias emocionais pra você ser bem sucedido muito obrigado muito obrigado tenho a certeza que a partir de agora vai ser cabeceira de cama até finalizar o livro fico feliz eu quero te agradecer e parabenizá-lo mais uma vez por toda essa história de sucesso e dizer pra você que o Piauí já faz parte da tua vida você já merecidamente talvez aí a Assembleia Legislativa já merece receber um título de cidadão piauiense aí pelo trabalho pelo que desenvolve aí tá certo vou fazer votos que isso aconteça eu agradeço a oportunidade agradeço por poder fazer parte do líder de Piauí lá atrás e me colocar à disposição e saber que somos parceiro pro que deve é com certeza e você aí do outro lado um ótimo domingo pra você foi uma alegria poder contar nessa manhã aqui junto com você até o próximo Líder Piauí no próximo domingo aqui na sua TV Antena 10 um abraço Tchau Tchau